Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Lopes e todos bem-vindos a esse canal que te ensina a ganhar dinheiro com gastronomia. E chegou a época do ano que a gente mais ama, as festas de fim de ano. Como ganhar dinheiro é a época que a gente tem mais lucratividade aí. E hoje eu vou ensinar um prato super tradicional que é o panetone. E eu vi muitos vídeos aí do pessoal falando que tá pra tirar margem de 100%. Será mesmo? Então vamos fazer receita, vamos testar e vamos ver se realmente o panetone dá 100% de lucro. Bora lá! Já se inscreve no canal, curte e bora pra esse vídeo. Pega papel e caneta que essa receita não dá erro. Eu faço há anos e meu Natal sempre tem essa receita. Então pega lá, olha só. A gente vai começar aqui pros ingredientes da esponja, tá? A gente vai precisar fazer uma esponja com fermento, vocês já vão saber. Então pra gente começar com a esponja a gente vai fazer aqui ó, 10 gramas de fermento seco. Aquele biológico assim que parece um cupim. Olha, tá vendo? Bem sequinho. Dá pra usar também o fermento aquele que é meio em pasta, tá? Aqui tem 50 gramas de farinha de trigo. E aqui tem exatamente 80 ml de água morna a 30 graus, tá? No máximo até 38 graus. Aqui agora o restante pra nós fazer o nosso pão de toni. Gente, a gente vai usar aqui ó, 500 gramas de farinha de trigo. A comum mesmo, tá? Eu vou usar 4 gemas de ovos ó, 4 gemas. Pra deixar aquele panetone bem amarelinho. Vou usar 100 gramas de margarina. Margarina é o mais barato, então a gente vai pra margarina. O importante é que é sempre sem sal, tá? 100 gramas de açúrica. De açúcar, gente. Tem algum vídeo que eu falei que quando eu era criança eu falava açúrica. Eu vou usar aqui ó, tá vendo? É uma xícara de... uma xícara? Uma colher de chá, tá? Dá cerca de 5 ml de essência de panetone. Se não tiver essência de panetone, pode ser aquela essência de laranja também. E se você quiser colocar o suco também pode. Hoje eu vou fazer de frutas. Então aqui ó, tem 60 de cada. 60 de fruta escrotalizada e 60 da árvore. Tão amada e odiada uva passa, tá? Eu amo. Quem é da turma que ama aqui, do time que ama a uva passa, deixa aqui no comentário, tá? E aqui ó, eu tenho uma... Aqui tem uns 80 ml de suco de laranja. Pra quê? Pra gente hidratar isso aqui. Mas você pode hidratar com água do jeito que você quiser. Já tá com a receita aí? Vamos começar a fazer. Pra gente começar a nossa receita, que é muito simples, nós precisamos desenvolver o nosso fermento. Pra que ele incorpore mais o glúten, faça a nossa massa ficar mais fofa. Então a gente vai fazer a técnica da esponja. Quem faz pão sabe muito bem o que é essa técnica aqui, né? Então olha só gente, aqui nos nossos ingredientes o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui ó, as 10 gramas de fermento, né? E vou colocar aqui ó, a água morninha. Mas é morninha mesmo, sabe? Coloca ela aqui e coloca o trigo. Pra que a gente desenvolva eles aqui. O que que vai acontecer? A gente vai misturando ó, misturou, encorpou aqui. Tá vendo ó, mistura bem todos os ingredientes aqui ó. Legal, Maísa? Fiz aqui na minha receita. Coloca essa massinha aqui. Agora que eu misturei aqui tudinho, a gente vem com um paninho de prato aqui ó. E deixa agir lá por uns 20 minutinhos aqui. Guardadinho, queridinho, meu amor. Desenvolva pra que eu quero um baita de um panetone, tá? Então deixa ela ali quietinho. Enquanto isso, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai hidratar nossas uvas passas, tá? A uva passa, dependendo do teu fornecedor, às vezes ela pode vir muito seca, tá? Então a gente tem que hidratar pra que ela fique macia, gostosa. E eu vou hidratar com suco de laranja. É simples ó, coloca aqui e deixa quietinho enquanto a gente vai fazer a nossa receita. Aí ela vai ficar bem macia. Tem gente que faz com canela, ou com algum outro suco. Eu gosto de fazer suco de laranja, que dá aquele saborzinho. Ah, que delícia, né? Então vamos hidratar e agora a gente vai fazer, esperar o nosso esponjo desenvolver e começar a nossa massa. Agora que a gente fez a nossa esponja, vamos colocar a nossa receita. Gente, quero fazer um adendo que eu esqueci de falar que tem 125 ml de água, tá? Água morna, pra gente dar o complemento aqui. Vamos lá pra nossa receita, tá? Olha só, aqui ó, a nossa esponja. A gente vai começar a colocar a nossa esponja, que a gente fez. E agora a gente vai misturar os nossos ingredientes, tá? Então já vem aqui com a nossa margarina, né? Colocamos aqui o nosso açúcar. Colocamos as geminhas pra deixar a nossa margarina bem, mas bem amarelinha, bem dourada, né? Coloca a nossa gema aqui. Não esquece das essências e a gente vai colocar um pouquinho da água aqui, tá? A água precisa estar morna, aquela água bem morninha mesmo, pra gente incorporar aqui toda a nossa receita, tá? Então a gente vai misturando, misturando, aos pouquinhos, até que todo mundo se encaixe numa sintonia perfeita, né? Gente, é importante aqui, né? A gente falar um pouquinho sobre o que eu vi vários vídeos na internet, o pessoal falando sobre receita que tem 100% de lucro, né? Mas muitas vezes a gente não analisa isso, né? Então o que acontece? Muitas pessoas vão te pagar no PIX, outras vão te pagar no cartão de crédito, no débito, e aí tem taxa que a gente não contabiliza. Muitos o que que fazem? Contabilizam somente o valor dos insumos. Esquece da luz que eu preciso, do gasto que eu preciso. E o combustível que eu vou até lá no supermercado buscar os insumos, né? É, o combustível tá caro! E o combustível pra entregar pro cliente, né? Então tudo isso a gente tem que calcular. E as vezes a gente tem essas falsas sensações que é, vai ter margem de 100%. Mas calma, não se desespere que no final desse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes aqui pra vocês. Confesso que me surpreendi com a margem do panetone. Então agora a hora a gente vai sovando aqui até chegar numa massa lisa e que não esteja grudando na mão. Vai acompanhando que eu vou mostrando aí pra vocês. Música Olha só, gente, como é que ficou a massa, ó. Tá vendo? Ela ficou bem elástica, ó. Não gruda nas mãos, ó. Não gruda. Não gruda! E agora a gente vai colocar as frutas cristalizadas, tá? Então eu já hidratei, tirei o suco aqui da nossa uva passa pra que ela fique bem úmida. A gente coloca ela aqui, ó. Que eu quero que incorpore aqui, ó. As frutas cristalizadas, ó. E vai dar uma sovadinha nela. Aqui o legal é que você também pode colocar chocolate, o famoso chocotone. Mas olha, eu sou muito tradicional. Eu adoro os panetones de frutas. E com bastante uva passa. Ó, a gente vai misturando, encorpando todas as frutas. Vai ficar bem recheadão. Faz a técnica de esticar, sabe, ó. Estica, de rasgar, ó. Pra que elas entrem todas juntas, ó. Aqui, ó, como ela ficou um pouquinho úmida, por causa da uva, ó. A gente vai colocando aqui só pra estabelecer. Olha só o panetonezão que vai ficar aqui. E vai encorpando as frutas, ó. Quero mais. Eu gosto de bem recheado. Olha só que panetone bem recheado que vai ficar isso aqui, hein. Se o teu cliente não gosta de uva passa, de repente você pode falar pra ele. Posso fazer sem uva passa também, né. Pronto, ó. Agora que a gente encorpou aqui, ó. Você pode fazer da seguinte forma. Agora a gente vai deixar ele crescer, tá. A gente precisa fazer fermentar o restante aqui pra eu poder assar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiz duas embalagens aqui, ó. Eu que fiz as embalagens. Gente, eu tenho bastante embalagem de panetone. Mas a chefe pra gente tá de sede nova. Então a gente tá mudando e eu não achei. E a vida é feita de improvisos, né. Então, viu como a gente consegue se virar quando a gente tem. Eu fiz aqui, eu peguei um fundo de uma outra assadeira. E fiz aqui com o papel manteiga, tá. Então aqui, ó. Facilitou, já resolviu o nosso problema. E aí, eu quero saber de vocês. O que vocês já fizeram de gambiarra aí na cozinha de vocês? Eu tô curiosa. Porque se fosse falar assim, tem tanta gambiarra que a gente já fez aqui. Então olha só, eu acho que esse aqui vai ficar muito grande, ó. Então eu vou dividir aqui. Aqui dá dois panetones de mais ou menos quase um quilo, gente. Então dá um baita panetone, né. Olha só, faz uma bolinha aqui, ó. E vamos deixar ele crescendo, crescendo. Colocamos aqui dentro. E deixamos ele crescer a massa. Até ele chegar aqui no topo, tá. Quando ele chegar no topo, eu vou mostrar pra vocês e a gente vai assada. Aí você pode assar. Então, cresçam, cresçam. Põe um paninho aqui em cima e deixa a magia da fermentação. Olha o tamanho desse panetone, gente. Ficou enorme. Olha o quanto cresceu. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Eu tive que dividir. Lembra que eu tinha dividido aqui, ó? Mas a minha gambiarra, a minha forma ficou muito grande aqui embaixo, ó. Eu usei uma forma de fazer empadão ali, ó. Aquelas formeadas. Então ela ficou muito grande. Aqui vai dar um baita de um panetone. Mas a receita é pra dois. Dá forma de 500 gramas, tá. Eu vou botar no forno. Enquanto ele assa, vamos falar de preço, de dinheiro mesmo. Quanto que vai custar. E quanto, se realmente eu tenho 100%, 200%. Quantos por cento eu tenho de venda aqui. Então eu vou botar no forno e já volto pra te contar isso. Computador na cozinha, é isso mesmo. Vamos falar da parte que mais interessa do jogo, que é quanto eu vou ganhar. Gente, a parte da precificação é o grande segredo do negócio. É entender os nossos custos. Entender quanto eu vou vender meu produto. O que acontece muito que eu vejo nesse mercado, é que as pessoas que começam a fazer, seja na confeitaria, seja na panificação, seja num restaurante, qualquer forma de negócio gastronômico. As pessoas começam em casa. E aí elas não veem. Acabam mascarando os custos que acontecem no nosso dia a dia. E aí a gente não consegue ver. E aí o que que acontece? A pessoa pega aquele custo que ela consegue ver do ticketzinho do mercado, né? Aí ela vai lá e pega. Puxa, eu vou gastar 10 reais aqui pra fazer esse panetone. E se eu vender por 20 reais, eu tô tendo um lucro de 100%. E aí ela vai crescendo o negócio, vai acontecendo. Aí ela vai pra um ponto. E aí ela vê que, peraí, como é que eu não tô tendo esse lucro? Por que que tá acontecendo? Eu ganhava todo o dinheiro em casa, né? Então é isso que é importante pra você iniciar um negócio de sucesso. É saber fazer a precificação. Então, por isso que eu quero mostrar aqui pra vocês que a margem de 100%, eu não quero falar que não existe, mas nesse longa estrada da vida aqui, eu nunca vi, tá? É normal no mercado de gastronomia de trabalhar uma margem de 15% a 30%. Mas eu já vi alguns negócios com uma margem bem superior aí 50%, 45%. Então é isso que a gente vai falar hoje sobre margem. Como que eu calculo isso? Eu gosto de calcular e usar o markup, que é a forma que a gente usa aí pra milhares de tipos de negócio. Não é da gastronomia, não fui eu que inventei, né? Já tem uma série de vídeos aqui explicando como é que calculo. O markup é um índice que tudo que você tem de custo no seu negócio, que você vai multiplicar pro valor do seu produto e falar, eu posso vender esse valor, então significa que eu vou pagar todos os meus custos e ter aquele lucro tão que você sonha aí, né? Então a gente vai pra planilha, que eu gosto de precificar através da minha planilha, que está no curso Restaurante Turbinado, tá? Então olha só, tá tudo aqui embaixo, tá tudo aqui embaixo. Gente, aqui na planilha eu consigo simular um pouquinho melhor, tá? Então aqui eu coloquei quem realmente está começando em casa, que está ali pensando em uma renda essa de final de ano, né? Eu coloquei que ela vai ter um custo fixo de R$881,00, uma venda aqui entre cartão, cartão de débito, de crédito e dinheiro e PIX, né? Aqui eu coloquei umas porcentagens, uma ideia de venda aqui, né? E coloquei o faturamento de R$6.780, por quê? Porque é o faturamento do MEI, é o limite que o MEI pode faturar. E provavelmente você vai iniciar com o MEI. Mas Isa, legal, quero saber da receita. Vamos para os finalmentes, vou ganhar dinheiro ou não? Gente, vocês viram ali que eu fiz o panetone super, ele ficou enorme, tá assando ali, tá gigantesco. Eu tô achando que eu vou tirar igual o desenho, sabe? Quando você tira, abre, vem o panetone gigantesco. Mas eu já fiz o cálculo dele aqui rapidamente pra vocês verem. Se eu quiser vender um diferencial no meu negócio, se eu quiser vender eu mesmo o panetone super, 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 super grande, né? Então olha só, pra eu fazer o panetone super, ele me custou R$6,71. Olha aqui, acompanha comigo, ó. Eu coloquei a margem de 5%, a perda de produção. No final ele vai me custar R$7,05. Se eu quiser vender ele a R$19,90, eu tô falando quase um quilo de panetone, né? Se eu vender ele a R$19,90, 50% de margem. Olha isso aqui! 50% de margem. Mas se você quiser dividir sua receita e fazer dois panetones, como é o tradicional, o tamanho tradicional, ele vai custar exatamente R$4,19 pra você fazer. Olha só, R$4,19. Se você vender ele a R$12,90, porque é um produto artesanal, é um produto diferenciado, não é qualquer produto, né? Então ele vai ficar aqui no valor de 53%. Olha essa margem o quanto é interessante! O que você achou? O que você acha de seu lucro de 53%? O que isso significa? Se eu vender o R$6.780, eu vou ter um lucro de R$3.000 e pouquinho. Que é isso, é um baita de um lucro aí pra você. E aí as pessoas acham que é 100%. Não, porque a gente teve outros custos aqui. E aí você vai mudando. Maísa, na minha cidade eu não posso vender. Eu vou vender a R$9,90 aqui, que eu acho que é mais interessante pra minha cidade. Ainda você vai ter um lucro de 43%. E o legal é que você pode agregar muito na sua venda. Você pode fazer biscoitos de Natal. Você pode fazer sexta. Você pode vender pra empresas. As empresas adoram comprar isso pra funcionário presente. Você pode encontrar micro influenciadores pra poder aumentar seus números de venda. E é claro, família, amigos. E divulgar nas redes sociais. As pessoas estão cada vez mais procurando produtos artesanais. Esse tipo de produtos. Não quero mais aquela coisa tão industrializada, né? Então fica a minha dica aqui. O quanto é importante você calcular e simular. E aí vem muitas datas festivas. Não tem somente aí o Natal. Tem muita data que você pode fazer suas vendas. Já pensou nisso? Tem um lucrão desse aqui? Hum, eu gosto desse lucrão, hein? E agora eu vou ver meu panetone. Que aqui tá um cheiro... Eu tô matando todos os vizinhos hoje aqui. Bora lá ver o nosso panetone. Gente, nosso panetone ficou pronto. Um quilo e cem de panetone. Olha o tamanho da criança. Gente, olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui que você vê que eu não tô mentindo. É muito panetone. O ideal é fazer a metade que rende ali 500 gramas de panetone. Ai, tá bem quentinho aqui. Ai, eu vou queimar minha mão. E sabe o que a gente vai fazer? Comer ele aqui, ó. Tô até me babando já. Deixa eu cortar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, casquinha dura. Por isso que é legal quando você deixa a fermentação. Fazer a esponjinha. Minha embalagem deu certo. A gambiarra deu certo. Hum... Ai, gente, delícia. Hum... Aqui você pode brincar muito. Fazer de vários sabores. Recheio, gente. Grande beijo e até o próximo vídeo. Ai, um cafezinho preto. Eu falei perfeito. O que você acha? Vai, vai bem. Posso comer? Pode, pode comer. Vamos, vamos, vamos comer. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.